É hora de transformar, é hora de caminhar Tá chegando a hora, não dá mais pra esperar A borboleta vai voar Transformar é fazer, não é apenas mudar Transformar é querer, pra tudo acontecer É ver a sua terra, seu estado crescer É 4-3-0-0-7, então repete 4-3-0-0-7, eu voto assim É o voto que o povo pede Me carla, pra deputada estadual Esse é meu voto sim Me carla, eu vou votar pra todo mundo e pra mim Pro estado melhorar, fui seu voto assim Me carla, até o fim É 4-3-0-0-7, então repete 4-3-0-0-7, eu voto assim É o voto que o povo pede Me carla, pra deputada estadual Vamos transformar meu povo Me carla, deputada estadual Eu voto assim, 4-3-0-0-7, eu voto assim 4-3-0-0-7, eu voto assim É o voto que o povo pede Me carla, pra deputada estadual É 4-3-0-0-7, então repete 4-3-0-0-7, eu voto assim É o voto que o povo pede Me carla, pra deputada estadual É 4-3-0-0-7, me carla Pra deputada estadual